Corinthians e Grêmio mais uma vez polêmico, com duas expulsões, uma para cada lado, mas o Corinthians no começo do segundo tempo, quando foi expulso, seu jogador jogou melhor que o Grêmio e quase abriu pela cara. Na verdade abriu no finalzinho do segundo tempo, mas o juiz constatou que estava impedido. O debate esportivo analisa o jogo e os melhores momentos. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV. Grêmio dessa vez um empate sem gols, mas não quer dizer que não tenha tido sua dose de emoção o jogo. Um jogo movimentado, interessante até, acho que jogado num nível... É que depois de um 4x4, 2x2, a gente, né? Jogado num nível, pelo Corinthians principalmente, acima do que o Corinthians vinha apresentando antes do Ramon chegar, né? E o Grêmio também melhorando na competição. Olha o lance que o Conrado falou. Então, essa não tem dúvida, né? Mas você viu que nem os jogadores falam nada. O pé continua levantando, já passou pela bola, ele continua levantando. E vai com a trava que eu falei. E isso, ainda vai fazendo a força. O que me surpreende é a expulsão não ter sido em campo. Isso me surpreende até porque ele estava pertinho, né? Erro absurdo. Ele estava de frente. E outra, tem muita gente falando, não, ele deu amarelo. Ele, na hora, nem amarelo ele dá. Ele segue o jogo. Ele tenta, ele vê que ele comete um erro. Depois, se a gente conseguir ver a imagem, ele segue e a bola fica do Corinthians. Ou seja, ele não deu nem vantagem para o Grêmio. Ele não marcou falta. E aí, quando o lance acaba, ele deve ter percebido que, pela reação dos jogadores, que deu algum problema, aí ele dá um amarelo para o Félix, que não foi nem quem fez a falta. Aí o Félix avisa, ele vai lá e dá para o Ranieri. Como é que você dá amarelo para alguém se você nem falta deu? Não faz o menor sentido o amarelo para o Ranieri. Aí depois o VAR chama e ele expulsa. Ou seja, uma lambança completa, completa, que ele fez ontem. E concordo com vocês, já ele estava de frente. Deveria estar expulsado na hora. Muita gente vai usar esse argumento, que é fraco, tá? Já queria deixar bem claro. Que tem um contato na bola. Que tem um contato na bola anterior. E essa expulsão também... É mais discutível, né? Essa é um pouco exagerada. Eu achei vermelho também. A expulsão. Eu achei que ele... Até a cara dele, ele abre o braço para... Desculpa, quase tinha certeza. É, você vai ser expulso. Eu achei que ele abriu para dar também. É que a do Ranieri, eu acho que... Se você perguntar para 100 pessoas, mesmo os corintianos, eles vão falar... Eu acho que esse lance... Não tinha como não expulsar o Ranieri. O fato de estar 11 contra 10 ali, o Corinthians com 1 a menos, ele facilita a expulsão do jogador do Grêmio. O Corinthians melhora com 1 a menos, né? Aliás, o Corinthians devia fazer esse preço. E o Grêmio piora. E o Grêmio piora. Por isso que esse 0 a 0 é meio estranho, assim. Porque eu acho que para o Corinthians, embora ele esteja jogando em casa, falou, bom, a gente se comportou bem com 1 a menos, né? Se comportou. Fizemos até um gol no final, o gol do Giovani que foi anulado e ele pode ter uma sequência agora, que o Iroberto não está bem. Mas do lado do Grêmio, como é que você piora com 1 a mais? Esse confronto Grêmio-Corinthians é bem curioso, porque são duas equipes que vivem momentos semelhantes no equilíbrio técnico e tático, assim. Tanto o Grêmio quanto o Corinthians têm desequilíbrios em todos os setores do campo e tentam lutar contra isso e se resolver, sobreviver mesmo por conta disso. Em brigas semelhantes no Campeonato Brasileiro também. Então, o Grêmio tem dificuldades defensivas enormes, o Corinthians também apresenta essas dificuldades, a Amália chega para tentar conter e controlar isso um pouco mais. A criação das jogadas, as duas equipes estão bastante deficitária, do Grêmio é um pouquinho melhor, mas o Corinthians tem o garro ali que consegue contribuir. E o ataque das duas equipes está bem complicado. O Grêmio tem Soteudo, que é um cara que desequilibra muito. Fez um excelente jogo anterior a esse, ontem recebeu bastante a bola, mas estava errando um pouquinho a tomada de decisão, mas é o cara que desequilibra. Mas falta o centroavante, que é o Arezzo, que está no banco, está entrando em forma para aguentar 90 minutos, entrou só no final do jogo. Então, as duas equipes têm problemas bem parecidos. E os jogos acabam se decidindo em detalhes. Ontem faltou esse detalhe. Quando o Grêmio teve um jogador a mais, aí o Renato tira um zagueiro, coloca um cara a mais para ser ofensivo, o Grêmio passou a jogar com quatro atacantes, faltava aquela referência na área, o Arezzo entrou só no final do jogo. E o Grêmio, quando chegava próximo da área do Corinthians, não sabia exatamente o que fazer com a bola. Não sabia se tocava para o Reinaldo dar um cruzamento, os cruzamentos do Reinaldo não estavam bons, não estavam sendo bem executados, então a bola não chegava com qualidade lá no meio da área. Entrou depois os meninos, Gustavo e Natan, e eles não conseguiam ajudar. A tomada de decisão também estava errada. E o Corinthians, a partir do momento que foi com um a menos, se conteve um pouco mais a defesa e passou a ter ataques em velocidade que surpreenderam o Grêmio. O Grêmio tem um desequilíbrio enorme em manter a compactação, em realmente acertar o encaixe dessas marcações, mesmo tendo uma defesa bem postada ontem. E aí o Corinthians achou mais espaços tendo um jogador a menos do que antes, porque tem esse desequilíbrio. O Grêmio tem um desequilíbrio tático e técnico muito grande. É uma equipe que não consegue ter um posicionamento regular e manter sua compactação durante o jogo inteiro. Muita disputa a gente vê, de duas equipes que lutam contra suas próprias limitações. Está tudo em aberto. O VAR salvou o Reinaldo. Eu estava vendo a imagem que o Conrado acabou de dar, o Marcelo dá o Marcelo de Henrique e dá, não é para esse aqui não, por aí, para quem é que eu tenho que dar o cartão? Não sei nem quem... Ele se perdeu no lance. Não só não vi a falta, como eu não tenho a menor ideia de quem estava no lance. Ah, foi perdido. Vamos ouvir os treinadores então, depois da partida. Que seja intenso. É a forma que nos estão respeitando. Já o fizemos o domingo passado. Que o equipe se notou que é um equipe intenso, que está recuperando, que está tendendo um estilo, uma forma. Não temos que baixar a intensidade, porque quando baixar a intensidade, aí o adversário te provoca situações que não são reales. Mas por isso, tentaremos que essa adrenalina que temos que seja intensa, mas que não seja passar de má para que não nos ocorra o que aconteceu hoje com o Reinaldo. Durante a partida, nós tivemos as melhores oportunidades que o Corinthians. Mesmo quando a gente estava com 11 jogadores, a gente tentou de todas as formas, mas a gente pressionou, tentamos, construímos algumas jogadas. Eu acredito que a equipe esteve até melhor quando nós estávamos contra 11. No momento que o Corinthians perdeu um jogador, é aí que me preocupa sempre. Aí sempre tem um ou dois jogadores que acham que não precisam mais correr porque o adversário está com um jogador a menos. E aí, às vezes, tem um jogador a mais no papel. Dentro do campo se passa a ter um jogador a menos se um, dois ou três tiveram esse pensamento de que não precisam mais correr. Mas, de qualquer forma, acho que foi um bom resultado, um jogo bastante pegado, bastante disputado. Eu tentei de tudo para que a gente ganhasse o jogo. Mas o Corinthians volta a vir. Um time mesmo com um jogador a menos muito forte. E é sempre difícil jogar aqui dentro, principalmente. Está aí, então, a palavra dos treinadores. Ele tentou de tudo. Ele tentou mesmo. Não, verdade. Assim, as substituições que ele faz é aquela. Vou colocar, estou com um a mais aqui, vou colocar os atacantes aí. Nesse sentido, sim. Mas, se ele tem esse diagnóstico, né? Ele concorda, né? Ainda bem que ele concordou. Todo mundo viu. O Corinthians, quando teve um expulso, jogou melhor. É. E ele teve esse diagnóstico, que aconteceu porque um ou dois acham que está fácil e param de correr. Ele faz parte desse problema. Ele comanda. Tem que tirar esse um ou outro. Ele comanda esses jogadores. E ele precisa treinar o time para jogar com um a mais. Então, ele faz parte desse problema aí, o Renato Caúcho. Que foi preocupante isso. Como assim? Teve uma expulsão. Agora, o Corinthians vai ter que se segurar, porque o Grêmio pode fazer um resultado fora de casa e nada. O Corinthians jogou melhor. Ia para cima. E até algo para se elogiar, né? Da postura do Corinthians, né? Do time comandado pelo Ramon Dias, não ficou atrás. E aí, depois, tentou melhorar um pouco ali com essas substituições, que ele realmente tentou de tudo nesse sentido das substituições, né? Mas foi pouco. Foi pouco. E aí, por um detalhe, não saiu perdendo. Detalhe, inclusive, que é bom lembrar para o Marquezine, né? Que é goleiro do Grêmio. Que no último jogo, ele queria que o gol não tivesse sido anulado, porque era muito pouquinho. Ainda bem que o futebol e o VAR não acompanham o Marquezine, né? Ainda bem para o Grêmio, nesse sentido. Porque foi anulado só por um pouquinho, viu, Marquezine? Foi só um pouquinho que foi anulado, mas porque estava impedido. Essa é a regra do futebol. Não tem muito jeito. Contra você e a favor de você também. Talvez a regra seja ruim. Talvez a regra, hoje em dia, não esteja privilegiando o jogo. Mas é a regra. Para todo mundo. Salvou a pele do Reinaldo também, o VAR, viu? É, segunda-feira, vocês me chamaram de chato, porque no Corinthians e Atlético, eu falei, não dá para um time jogar de preto e branco e outro jogar de branco e preto. Nossa, eu não chamei. Eu não vi, mas eu concordo já. É, né? Aí, ontem, olha que maravilha de contraste. Olha que coisa linda. E tenho certeza que isso não foi decidido. Foi decidido mais ou menos na hora. Porque o padrão para o Corinthians aí é usar a camisa branca, que não é muito branca, a camisa do Corinthians. Eu pensei em você na hora, que você sempre reclama, e ontem estava um contraste. Isso é um problema para acompanhar futebol. Tem jogo que fica chato, você muda até de canal. Não bagunça, você não está vendo quem está em campo. Perfeito. O padrão seria o Corinthians usar o seu uniforme branco, seu uniforme número um, que é um uniforme bizarro, tá? Porque ele é branco e preto. Muito preto. Não dá para você saber se ele é claro ou se ele é escuro, né? Então, mas esse seria o padrão. E ia criar um problema. Como aconteceu no outro Corinthians e Grêmio, também não foi... Não era difícil, igual o Corinthians e Atlético, mas não era tão fácil como foi ontem. Então, está de parabéns quem tomou, quem teve a ideia de colocar um time todo de branco e outro time de escuro, tá? Assim que funciona. Fica bem mais legal, assim. Bom, o Grêmio não conseguiu arrancar uma vitória, mas fato é que depois que ele deu as mãos com o Kahneman e o Jeromel e pediu para a torcida chegar junto, apoiar, o Grêmio... Os dois times melhoraram bastante em relação ao que vinham apresentando. Só que o que eles vinham apresentando era tão pouco, mas tão pouco que se melhorar bastante ainda é pouco. É, o Grêmio está tentando se recuperar aí. Agora, antes da gente pular para outro jogo, tem uma imagem que é lamentável, mas a gente quer fazer o registro aqui, que aconteceu, tá aí a imagem, um torcedor, dois torcedores do Corinthians fazendo provocações direcionadas a torcedores do Grêmio, fazendo menção, debochando as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, que provocaram aquela tragédia. É muito lamentável isso. Ah, é triste demais, né? Uma imagem, assim, nojenta. O Corinthians se pronunciou sobre isso, né? Provando essa atitude, como tem que ser. É muito triste, assim, acho que só alguém que não... Não sei, que não tem um senso humano... E tem caráter, né? Para poder fazer uma brincadeira dessas, né? Isso de ser humano, isso aí tem que ser mostrado. É absurdo, assim, sabe? Quem você conhece, posta aí na sua rede social. Não, mas eles estão tirando onda, Conrado. Não, mas tem pessoas que conhecem, para eles se tiram um pouquinho de vergonha. E o Corinthians consegue banir esses caras do estádio. Se quiser. Consegue, é só querer. Ah, se eu não tenho nome, bota a foto na entrada desses caras aí. Quando for entrar, fala para quem trabalha lá no guichê, na entrada, não pode entrar no meu estádio. Esse cara aqui não me representa, que com certeza não representa a torcida do Corinthians. É um lixo de ser humano. Como é que você pode brincar com uma coisa tão séria dessa e achar que faz parte de rivalidade de futebol? Cabelo branco. Ah, mas é provocação de torcedor, né? Tem sempre alguém que relativiza. Não, é coisa de jogo. Não, não é coisa de jogo. Não é coisa de jogo, é coisa de caráter. É absurdo isso, absurdo. A pessoa entra num estádio de futebol e se transforma num lixo desse. Como tem vergonha? Deve ter filho, família. Olha, tem vergonha de fazer uma coisa dessa? Um cara maduro, experiente, cabelo branco na cabeça, fazendo isso, né? Não, os dois, né? Aí. É, bom, fica o registro aí. Espero que vocês estejam bastante, no mínimo, envergonhados por isso. O problema é que eu acho que eles não estão. Por isso que eu acho que o Corinthians... Vou torcer, Mara, que estejam. Mas eu acho que o Corinthians... Banir. Não quero. Vocês não participam mais da história do Corinthians. Não pode entrar no meu estádio. O Corinthians consegue fazer isso. Consegue fazer isso. Lamentável. E o Renato Gaúcho ficou bravo no final do jogo, né? Que o Grêmio ficou com um jogador a mais. E o Grêmio não soube aproveitar. Bom momento, né? Que com o jogador a mais consegue dominar o Corinthians. O Corinthians que jogou melhor. E teve as melhores oportunidades após a expulsão. E elogiou o técnico que anulou o gol, que seria a vitória do Corinthians. E agora o jogo da volta será no Couto Pereira, em Curitiba, na semana que vem. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.